Isso, agora na hora da valsa, existe uma grande diferença entre a gente fazer valsa esticando a de trás e a gente fazer valsa mantendo a de trás dobrada. Sim, eu quero mantendo a de trás dobrada, tá? Para a gente manter uma constância na valsa. Quando a gente fez na barra o balancê, no balancê a gente subia. Sim, porque ele é feito em cima do próprio eixo. Eu piso para o lado, cruzo e subo, tá? E o balancê posso tanto subir a perna lá, como eu posso subir aqui. Tem vários jeitos de fazer, ok? Mas esse sim eu estico. Agora na valsa não. Eu tenho que fazer ela completamente fora do meu eixo. Porque se eu quiser fazer ela grande, eu não vou conseguir subir. Sim, e aí vocês estão fazendo pequenininho para poder subir. E não quero que suba. Sim, eu quero grande.